Olha, eu vou falar com você que acha que tem que ter um milhão de inscritos no YouTube para conseguir monetizar seus vídeos. Não é nada disso, gente. Não é nada disso. Se você postar vídeos todos os dias com conteúdo interessante, que possa fazer sentido para alguém, rapidinho você vai atingir o número que é considerado um dos mais importantes aqui, que é mil inscritos. Quando você atingir mil inscritos, e somado a isso, 4 mil horas de visualizações em diversos vídeos, então uma hora de um, 3 minutos de outro, 5 do outro, 20 horas do outro, somou 4 mil horas e mil inscritos, o YouTube vai simplesmente liberar a monetização do seu canal. Meu filho, depois que você atingiu mil inscritos, pouco importa se você não conseguir mais nenhum inscrito. O que importa é que você poste vídeo todos os dias e consiga visualizações nesses vídeos. E para isso você vai criar um conteúdo relevante, um conteúdo que faz com que as pessoas queiram voltar no teu canal e assistir mais vídeos. E não se importe muito também se ela não curtir, não comentar, não compartilhar. Porque assim, de cada 100 pessoas que entra para assistir o seu vídeo, uma, uma. Quando muito, se o seu conteúdo for muito top, pica das galáxias, duas pessoas vão curtir o teu vídeo. Então assim, a cada 100 pessoas, duas vão curtir o teu vídeo. Então não fique muito preocupado se não tem muito like, se não tem muito compartilhamento, não. Faça mais vídeos, posta mais vídeos, e bom em termos de conteúdo, porque isso vai fazer com que a plataforma entregue mais o seu conteúdo e pouco a pouco vai encontrando para você, o próprio YouTube vai encontrar para você, um público que se identifica com o teu conteúdo, com o teu perfil, com o teu estilo de falar, com o teu estilo de gravar. E aí, meu filho, o céu é o limite. Você vai crescer, que é uma beleza. Mas comece fazendo o que eu estou te falando. Não fique apegado ao número. Fique apegado a criar e postar, criar e postar, criar e postar, criar e postar. Posta vídeo longo, posta vídeo curto, posta vídeo shorts, cria outras redes sociais, convida as pessoas para virem e se inscrever no seu canal. É assim que todo mundo aqui que está há muito tempo faz. E se você fizer, o resultado possivelmente vai ser o mesmo que todo mundo que faz tem. Já curtiu? Não é obrigado. Já se inscreveu? Já deu o like? Também não é obrigado. Mas se você fizer isso, me incentiva, né? Então corre lá, dá uma inscrevidinha, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário e volta para ver mais vídeos. E aí E aí Obrigado.